Quer fudir no pilo todo dia Ela quer ser minha vaidia A braba não fumar em tinguês Cuidado vou comer tua periquita Cuidado meu cria troca tiro quase todo dia Aperta a tronca de rachixe que parece até um charuto Tenho uma glock ela é viciada em filmeador Essa cachorra da pata ela me chama de puto Os mano que eu ando são da tropa do matuto A minha Draco Cospa ela não tem educação Ela não brinca em serviço Eu coleciono munição Eu vi uma luz vindo do alto Era o meu acatrovão Eu não sou iluminati, eu tenho Deus no coração Essa piranha tá doida pra fuder comigo Ela tem piercing no grelhinho, no peitinho e no embio Ela quer crime meia noite E também no resto do dia No quintal da minha casa Com vários quilos escondido Aperta a tronca de rachixe que parece até um charuto Tenho uma glock ela é viciada em filmeador Essa cachorra da pata ela me chama de puto Os mano que eu ando são da tropa do matuto Tropa do matuto é fã de matemático Temos dois, dois, três, sete meiota e dois granadas Tô ficando rico e investindo em várias casas Tô ficando milionário e investindo em várias armas Fundo piranhas da surrieta da jamaica Ela sugou minha king blunt e eu me senti o tiger E a piroca numa dor rajada joga em leite na solta Ela encontrou felicidade quando viu a minha chibata Tô vendendo planta isso não é um hortifruti Tô vendendo rima é só abrir o frutiluxo Quando eu tô com preguiça peço só pra que ela chute Que a minha linguiça se eu não der ela discute Meu meio tá trepou só pra imitar o tonto Eu não uso bandolera eu quero imitar o rã Antes de desligar o rodinho atividade falou cã Joguei leite na Argentina isso é um intercâmbio Quase caiu da cama com a pera bamba Disse que é a primeira vez que vê a mamba branca Vai achando que é amor é tudo culpa da grana Vai achando que é amor é tudo culpa da fã Turiço não mete nela e depois nós abandona Turiço quando eu meto nela eu mato a segura